Bem-vindos a uma jornada fascinante pela vida e explorações de Cristóvão Colombo, um visionário que desafiou os limites de seu tempo e abriu novos horizontes no mapa do mundo. Os primeiros anos da vida de Cristóvão Colombo são um período sobre o qual os historiadores têm poucas informações disponíveis. Contudo, é conhecido que ele nasceu em Gênova no ano de 1451, embora a data exata de seu nascimento permaneça envolta em incerteza, com estimativas variando entre os meses de agosto e outubro. No que diz respeito à família de Colombo, os historiadores têm registros que indicam que seu pai, Domênico Colombo, trabalhava como tecelão, enquanto sua mãe atendia pelo nome de Susana Fontanarossa. Além disso, Cristóvão tinha quatro irmãos, Bartolomeu, Giacomo, Giovanni e Bianchineta. Uma característica compartilhada por Cristóvão e Bartolomeu era o interesse mútuo pela navegação marítima e pela exploração. Aos 14 anos, Cristóvão Colombo matriculou-se em uma escola especializada na formação de navegadores e cartógrafos, conhecimento crucial para quem aspirava explorar os mares. Com essa experiência adquirida, ele estava pronto para buscar oportunidades de emprego. Em 1473, Colombo foi contratado pelos de Negro e Espínola para participar das expedições comerciais lideradas por essas duas famílias genovesas. Dessa forma, em nome delas, ele realizou missões marítimas no mar Egeu durante os anos de 1474 e 1475. No ano de 1476, Colombo visitou as cidades de Lisboa e Bristol, na Inglaterra. Há relatos de que em 1477 ele teria navegado até a Islândia, embora essa informação seja motivo de controvérsia. No mesmo ano, ele retornou a Portugal, onde passaria os próximos oito anos de sua vida. Nesse país, ele reencontrou seu irmão, Bartolomeu Colombo. Ainda em Portugal, Cristóvão Colombo contraiu o matrimônio com Filipe Amonis Perestrello, cuja família tinha ligações com os Bragança, embora estivessem dificuldades financeiras. O casamento ocorreu em 1479 e deu origem a um filho chamado Diego Colombo, que veio ao mundo por volta de 1480. Contudo, o matrimônio com Filipe foi de curta duração, uma vez que ela faleceu de causas desconhecidas. Nessa época, Portugal vivenciava um cenário agitado de explorações marítimas, descobertas geográficas, estabelecimento de rotas comerciais e um considerável avanço científico. O país contava com alguns dos navegadores mais experientes, e gradualmente Colombo emergiu nessa atmosfera. Seu irmão, Bartolomeu, era um cartógrafo, e juntos começaram a conceber o plano de cruzar o Oceano Atlântico em direção à Ásia. Os estudos de Cristóvão Colombo conduziram à conclusão de que a Terra é uma esfera e que, navegando em direção ao Oeste, era viável atingir o Oriente. Ele até realizou cálculos minuciosos para determinar a distância necessária para alcançar o continente asiático e até mesmo produziu um mapamundi representando essa ideia. No entanto, o interesse de Colombo só poderia se tornar realidade com o financiamento adequado para montar uma expedição. A partir da década de 1480, ele embarcou em busca de potenciais financiadores para sua jornada. Dado que estava residindo em Portugal na época, sua primeira tentativa de apoio foi dirigida a Dom João II, o rei de Portugal. Colombo se encontrou com o rei português em duas ocasiões, e em ambas, sua proposta foi recusada. No primeiro encontro, sua teoria foi contestada por outros especialistas de confiança do rei, e no segundo, o rei demonstrou maior interesse em patrocinar expedições destinadas a explorar as costas da África. A recusa de Portugal levou Cristóvão Colombo a emigrar para Espanha em 1485, onde estabeleceu residência em Castela. Durante esse período, ele teve um breve envolvimento com Beatriz Henriques, que resultou no nascimento de Fernando Colombo. Em 1486, seu plano de realizar uma expedição transatlântica foi rejeitado pelos governos italiano, espanhol, francês, inglês e português. No entanto, em 1492, a Espanha optou por modificar sua postura e concedeu autorização para a primeira viagem de Colombo. Os monarcas católicos, a rainha Isabel de Castela e o rei Fernando II de Aragão, firmaram um contrato com Colombo em abril de 1492. Conforme os termos, se a expedição de Colombo fosse bem-sucedida, ele receberia o título de almirante, seria designado vice-rei das terras recém-descobertas, passaria a ser chamado de Dom Cristóvão Colombo e receberia uma parcela dos lucros obtidos. Como parte desse acordo, a Espanha disponibilizou uma quantia em dinheiro para financiar os preparativos da viagem de Colombo. Cristóvão Colombo conseguiu organizar uma expedição com três embarcações, Pinta, Ninha e Santa Maria. Ele mesmo comandava Santa Maria. A jornada teve início em 3 de agosto de 1492, partindo de Palos de la Fronteira, e uma parada nas Canárias foi realizada para reabastecimento das embarcações. No dia 12 de outubro de 1492, os espanhóis alcançaram a região das Antilhas, embora não sem enfrentar considerável tensão. A viagem se prolongou mais do que Colombo havia previsto, e para manter a moral da tripulação, ele manteve dois registros de distâncias percorridas, sendo um deles deliberadamente subestimado. Com o passar dos dias, os espanhóis avistaram uma ilha que até hoje, é objeto de debate entre os historiadores quanto a sua identificação precisa. Colombo a nomeou de San Salvador. Durante essa viagem, ele também chegou a uma ilha que corresponde atualmente ao Haiti e à República Dominicana, denominando-a Hispaniola. O contato inicial com os nativos foi pacífico, mas nos registros de Colombo já se manifestava o interesse em extravisá-los, e ele chegou a sequestrar alguns para apresentá-los aos reis espanhóis. Durante a permanência em Hispaniola, a embarcação Santa Maria naufragou. Colombo então estabeleceu um assentamento espanhol denominado Navidade, deixando dezenas de homens lá, e retornou à Espanha a bordo da Nina. Durante o regresso, ele encontrou a Pinta, sob o comando de Martín Pinzon, que confirmou ter descoberto ouro. Em 14 de março de 1493, Colombo chegou à Espanha, onde foi recebido com grandes honrarias. Em sua segunda viagem, Colombo partiu da Espanha em setembro de 1493, acompanhado por mais de mil homens, com o objetivo de dar início à colonização das terras que havia descoberto em sua primeira expedição. Durante essa jornada, ele encontrou novas ilhas, e ao chegar a Navidade, descobriu que o assentamento estava em ruínas. Colombo então estabeleceu um novo assentamento, ao qual deu o nome de Isabela, e partiu para novas explorações pelo Mar do Caribe. No seu retorno, encontrou os colonos de Isabela insatisfeitos com as condições do assentamento envolvidos em conflitos com os nativos locais. Para obter recursos financeiros para a viagem, Colombo optou por escravizar os nativos, uma decisão que desagradou a rainha Isabela e que teve repercussões em 1496. Em sua terceira viagem, que teve início em maio de 1498, Colombo levou consigo suprimentos e novos trabalhadores para Espanhola, uma vez que seu irmão havia descoberto ouro na ilha. Durante essa jornada, Colombo optou por navegar em direção ao sul, e assim encontrou a ilha de Trinidad e chegou à foz do rio Orinoco. Se tivesse continuado sua exploração, teria se deparado com as vastas terras da América do Sul. Ao retornar à Espanhola, deparou-se com os colonos espanhóis em uma situação desesperadora. A pobreza era generalizada, os colonos estavam em conflito aberto com os indígenas e a quantidade de ouro encontrado estava muito aquém das expectativas. Além disso, havia crescente insatisfação na coroa espanhola em relação à escravização dos nativos e a baixa taxa de conversão destes ao cristianismo. Como resultado, a coroa enviou um inquisidor real chamado Francisco de Bobadila para Espanhola, com a missão de prender Colombo. O genovês foi detido e levado de volta à Espanha algemado. Ele foi acusado de má administração e, ao chegar à Espanha, foi eventualmente libertado, mas perdeu seu cargo de governador dos assentamentos espanhóis. Em maio de 1502, Cristóvão Colombo embarcou em sua quarta e última viagem para a América. Nessa expedição, foi estritamente proibido que ele desembarcasse em Espanhola, levando-o a explorar a costa da América Central. Durante essa jornada, Colombo ouviu relatos sobre a existência de um vasto mar, situado a nove dias de marcha, no território do Panamá. No entanto, ele não suspeitou que se tratava de um oceano diferente. Colombo retornou à Espanha em novembro de 1504, mas suas ambições e esperanças foram frustradas com a morte da Rainha Isabel. Esse evento marcou o fim de sua carreira e suas explorações. Cristóvão Colombo passou os últimos anos de sua vida desfrutando de uma situação financeira confortável. Entretanto, já não desfrutava do prestígio que outrora tinha conquistado. Ele veio a falecer em 20 de maio de 1506, aos 54 anos de idade, sem ter conseguido reaver os direitos que lhe haviam sido prometidos pela coroa espanhola. Até sua morte, Colombo permaneceu convicto de que suas expedições tinham ocorrido ao longo da costa oriental da Ásia. Atualmente, os restos mortais de Cristóvão Colombo repousam na Catedral de Sevilha. O legado de Cristóvão Colombo continua a nos lembrar da coragem e curiosidade que impulsionam a busca por horizontes desconhecidos. Suas viagens abriram portas para exploração global, moldando nosso mundo como conhecemos hoje. E assim chegamos ao fim da nossa jornada. Não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!